Aqui estou eu, novamente naquele laguinho, estamos 0644, estou escutando o Uta Aptor atrás da gente e agora tem o Giganotossauro em posição de bot olhando pra nós e... tem Uta pra cá, eu acho, que estão ali no meio do mato vou sair correndo ó, o Giganotossauro tá indo embora agora caraca, estou escutando a ameaça eita, nossa oh, vamos fugir iapa, eu não estou vendo os Uta caraca, são muitos rateiros, na moral deixa eu ver como é que eu estou 0647 ó, falta muito pouco pra crescer assim que a gente crescer, a gente já pode tentar lutar com alguma coisa vamos ver, e o Giganotossauro que estava aqui foi pra onde? fugiu, ó ó os Utas, estou vendo um já ó lá, ó são dois, eu acho que tem um pequenininho junto tá, vamos dar a volta aqui, porque o Uta parece que está vindo na nossa direção os dois e, rapaz, vamos fugir vamos correr, se enfiar no meio do mato eu acho que aqui vai dar a gente vai viver olha só lá longe ele correndo é um Uta Golden pelo que dá pra ver eu já estou aqui adulto acabei de crescer já estou 081 então, acho que a gente consegue combater um pouquinho pelo menos vamos correr mais pra cá agora já são, deixa eu ver 1 e 13 ok ainda é dia mas daqui a pouco vai ficar de noite isso é uma vantagem pra gente na hora do combate porque eu estou com muita fome, olha está muito baixo então a gente vai ter que se alimentar logo tá, estou cagado de fome acabei de encontrar os Uta Raptores tem um pequenininho ali um menorzinho de repente a gente pega ele o Golden foi lá pra cima o outro está por aqui tem um ninho ali também que eu estou vendo tá, interessante vamos ver o que a gente vai fazer ó tá gritando correu lá, ó tem outro ninho tem vários ninhos até vambora, vambora, vambora vamos desviar aqui correr ali, ó ó o pequeno ali ó o pequeno ali vamos pegar, vamos pegar pega aí ele vou pegar, vamos pegar vamos pegar foi aí, ó aí morri já era eliminei aê vamos comer agora opa aí, ó beleza vamos se alimentar caraca consegui pegar ele desprevenido muito bom maravilha tava precisando me alimentar beleza se alimentando aqui tá subindo tranquilo eu tô escutando muitos Uta Raptors conversando sério eu acho que eles nem viram que eu eliminei aqui o filhotinho na verdade não é filhote, né o cara era adulto só que não completamente adulto oh entendi aí, ó comendo mais um pouco tinha um ninho aqui do lado tinha um ninho ali, ó mas não tem mais eu acho que foi destruído pronto comemos agora tomamos água hi-hi eu vou ter que sair daqui antes dos Uta voltarem pronto vamos correr aqui pro outro lado ó o Uta ali, ó ó tá vindo aqui ei qual é que é? oi, 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 oi aí, gritei socorro caraca, chegou uma galera de Uta chegou a galera de Uta aqui, ó ó ó ó que isso olha, ó aí, saí ah mordi acertei aí, tô recuando ah, velho os caras me acertaram tinha carcaça ali eu até saí correndo pra eles ficarem com a carcaça nossa, eu já tô tela 4 com um desagramento 2,2 tá, dá pra recuperar e sair correndo só vamos ter que esperar aqui agora o cara me deu duas mordidas sem dó nem piedade não tem necessidade isso um dos Utas acabou de subir ui, voltou outro agora ih, rapaz vamos sanguezinho 2,2 ainda vamos some desaparece eu quero me levantar pra ir embora eles vão acabar com a carcaça rapidamente ó, subiu um lá aí, acabou bora, 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 bora sair correndo aqui nada aconteceu nada aconteceu aí, caraca tela 4 é que eu não tô muito adulto, né aí, tipo a mordida do Uta adulto ali me deixou muito machucado e como eu não tô grandão aí, consegui escapar beleza hehehe conseguimos eliminar um dos Uta Raptors e ainda por cima a gente conseguiu sair vivo embora a gente tenha tomado uma mordida nas costas ali, bem feliz é que eu queria deixar a carcaça para eles aí, por isso que eu meio que evitei atacar eram muitos Utas contra mim que tozeram 83 ia ser complicado mesmo vocês viram, né duas mordidas ou uma o cara já me deixou tá lá 4 foi sem querer querendo caraca tá passando Uta ali, ó os cara tão me procurando eita eu tô no meio do mato aqui ainda vamos subir os cara tão me rastreando velho que isso o Golden ali passou correndo tá eu acho que ele estou aqui na frente nossa e agora vou ter que entrar agora pra dentro do mato vamos por aqui, ó correndo a toda velocidade poderia ter uma laminha aqui, né pra ocultar o meu rastro eu entendi a referência brincadeira brincadeira tá, tô correndo aqui eu tenho que tentar entrar no meio dessa floresta e apagar o meu rastro com esses matinhos tipo, passando aqui no meio fica mais difícil deles enxergarem aí, consegui fugir mais uma vez ó, tão gritando caraca, tô sendo seguido, velho tô sendo rastreado Bruta Raptor esse também, né eu fui lá mexer com o ninho deles se bem que era os Uta ou aquele Giganotossauro no começo é mesmo, é? certo, certo agora a gente já tá recuperadinho aqui como vocês podem ver estamos 100% 70 de fome e 48 de sede que inclusive a gente pode descer agora porque eu acho que o Uta Raptor já foi embora até vou usar o Faro aqui, vai saber, né vamos ver eu não vi ele voltando então é um sinal que ele pode ter seguido reto e voltar daqui a pouco a gente dá de cara com ele maravilha mas agora que a gente já tá um pouquinho mais fortinho de repente dá uma lutinha legal quer dizer bem pouquinho mais forte só tipo, subir uns 10 ali só mas beleza beleza chegar aqui tomar uma aguinha já tá valendo aí eu acho que eu vou seguir olha lá tem um laguinho ali ó beleza dá pra gente seguir então se eu não me engano esse aqui é o grande rio do lago que daí no final tem uma cachoeira, né então vamos seguindo aqui bem tranquilo bem de boa vou seguindo por aqui o que na verdade eu deveria estar seguindo pela floresta mas como a gente tem uma visão gigantesca como o de Lofossauro não tem problema porque a gente enxerga primeiro os inimigos e aí depois eles enxergam a gente por causa da nossa visão monstruosa confio na nossa visão acabei de passar aqui pela cachoeira agora eu tô procurando o Avaceratops que tá gritando diretamente pra cá acho que ele tá gritando pra mim achar ele não é possível e agora porque eu falei ele parou mas ele tá por aqui ó gritou de novo ô ô ô cadê você avinha vamos me dê a sua carne ó ali tem o que que é isso uma carcaça cara que tem uma carcaça aqui velho mau sinal mau sinal pode ser que tenha carnívoros aqui será que é o Uta que eliminou esse ali tem uma avinha do outro lado ó dando uns gritos eu vou ter que eliminar aquele Ava antes que ele alerte algum predador tá vamos deixar a carcassinha aqui e vamos lá brincar com o Ava aqui a avinha rapidão deixa eu falar contigo aqui rapidão toma mordi 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 aí mais uma mordida ó não vai fugir ah vou pegar tá fácil agora galera a gente já tá adulto agora tá muito fácil não vai ser que nem da outra vez lembrando que a gente tá no episódio 2 né se bem que tá aí no título então você já sabe nessa altura beleza conseguimos capturar aqui o Ava agora vamos se alimentar dele eu mais capturei ele porque ele poderia alertar mesmo algum carnívoro aqui em volta pronto pronto e também virou uma carcassinha bem grande pra gente ai maravilha vou ficar no meio do mato agora escondido e descansar já é agora a 8 horas da noite muito bom fica aqui ó recuperando e já era 20 minutos depois eu estava deitado ali bem tranquilo e de repente um rabo de um Tiranossauro Rex saiu do meio do mato sim o rabo dele só deu pra ver o rabo bem ali na minha frente onde eu tô olhando eu não sei se ele tá ali ainda ou se ele desceu eu acho que ele veio tomar água quando eu não tava olhando desceu dali ó ai 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 caraca véi moral minha carcassinha ainda tá lá acho que ele nem viu a carcaça beleza eu já tô aqui 0777 muito bom eu tô recuperado aqui de grande parte grande parte aqui do que eu precisava 89% tive que dar uma corridinha até aqui né por causa do susto mas eu acho que ele acho que ele foi embora é beleza eu acho que ele foi embora mesmo mas bom então a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se divertido não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos até a próxima valeu até mais e tchau fui vou ficar recuperando aqui agora depois eu volto lá tomo água antes da nossa migração e de repente se vocês quiserem a gente faz uma continuação valeu e fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto